Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu trouxe um checklist de viagem para te ajudar na sua próxima viagem. Olha, eu vou falar que eu fui bem genérica, eu não pensei numa viagem de frio, numa viagem de calor, eu pensei nos itens importantes que você precisa ter na sua mala independente da situação e é claro que todos os apetrechos referentes a cada tipo de estação, que tenham a ver com o lugar, com o seu destino, vai pra Havaí, leva biquíni, é claro, vai pra Dublin no inverno, leva um cachecol, enfim, essas coisas eu espero que vocês já saibam. Vamos levar em consideração uma mala de mão, uma carry-on, que costuma ser até 10kg, uma mala despachada de até 23kg e uma mochila que é o seu item pessoal, que eles não pesam, mas que também não pode exceder um tamanho desorbitante, sabe? Uma mochila de costas, que eu usei muito até nas minhas viagens e tal, vou botar uma foto aqui pra vocês verem, uma mochila da Jansport, tamanho médio e tal, ela é tranquilo. Viajei low cost com a Ryanair e pude levar uma bagagem de mão de até 10kg e o meu item pessoal, que foi essa mochila, e foi tranquilo, então vamos lá ao checklist. Eu tenho uma cola aqui porque eu não vou lembrar de listar tudo pra vocês assim, né? Então vamos nessa. Mala despachada, primeira coisa que não pode faltar, um pijaminha, é claro, sua mãe vai falar pra levar um pijama curto, se tiver calor, se vai levar um pijama comprido e quentinho, se tiver frio, não esquece do pijama. Um sapato confortável e mais um sapato que você queira ir numa balada, numa festa e tal. Eu não vejo muita necessidade de ficar levando mil sapatos, mais de três sapatos, principalmente se sua viagem é de no máximo um mês. Eu acho legal e é uma coisa que sempre que eu vou em hostel eu levo um chinelo, porque eu morro de nojo de encostar no chão do lugar, se eu sinto que ele tá um pouco sujo, ou então de pisar no chão do box do banheiro, sabe? No chão do banheiro, sem um chinelo, então eu tomo banho de chinelo sempre que eu viajo, então o meu chinelo tá sempre comigo, o meu tênis tá sempre comigo e no máximo uma bota que se fizer um pouco mais de frio ou se eu quiser ir jantar em algum lugar, um pouco mais arrumadinha, mas vamos combinar que ninguém fica olhando, pelo menos eu não, pro sapato dos outros durante a viagem e o importante é conforto. Calcinha e meia, tenha um saquinho com isso, se você usa sutiã também, coloca um sutiã. Eu acho legal levar uma calcinha, um item por dia, se você não tiver lavanderia, não tiver planejando lavar a sua roupa. Como eu fiquei 30 dias na Europa, eu levei 7 calcinhas, uma pra cada dia da semana e aí toda semana eu lavava as benditas calcinhas pra usar na próxima semana e assim sucessivamente. Então se você vai ficar 10 dias em Nova York, por exemplo, não custa nada levar 10 calcinhas, porque aí você também não precisa ficar lavando a sua roupa, já que vai viajar só por 10 dias. Mas é interessante caso você fique mais tempo. Meia também, se você vai usar tênis todo dia, vai turistar pra caramba, conta uma meia por dia porque o bagulho fica bem louco. E claro, essas outras coisinhas, tipo biquíni, luva, gorro, cachecol, enxarpe, não sei o que mais vocês quiserem, vai depender aí também do seu destino, né? Um chapéu ou um boné é bacana caso você vá pra algum lugar que tenha muito sol, então não esquece. Uma toalha, aquela mais fininha, mais surrada da sua casa, sabe? Aquela lá que ninguém gosta de tomar banho, leva ela. Não leva aquelas acolchoadas que, meu Deus do céu, foram feitas com 4 mil fios, que elas vão ocupar um puta espaço na mala. Leva a mais fininha, a mais pobrinha, até se você quiser deixar ela no meio do caminho, na viagem, deixa, que se não precisa mais, na volta tá muito cheia a mala, deixa a toalha lá. Mas por quê? Eu já fui em hostel que cobrava pela toalha, eu já fui em Airbnb que esqueceu de deixar a toalha, então é importante ter uma toalha sempre. Falando agora um pouco de roupa, eu costumo levar sempre menos peças da parte de baixo, ou seja, duas calça jeans pra sete blusas, porque aí eu posso ficar trocando as blusas e usar sempre a mesma calça. Gosto também de levar algo mais confortável, tipo uma calça de moletom, uma calça legging, e sei lá, um vestido ou uma saia, alguma coisa diferente disso. Porque sempre que eu viajo é pra turistar, pra bater perna o dia inteiro, então eu penso que o quanto mais confortável, o melhor. E se você vai pra algum lugar que é praia, então leva ali os seus biquinis, e no máximo, sei lá, vestidinho, nem precisa levar calça, vai depender muito do clima. Mas uma coisa bacana é você fazer a sua mala pensando nos looks, e pensando assim, ah, essa calça eu posso usar com essa e essa blusa que vai ficar legal, e esse casaco eu posso usar com essa e essa blusa também. E aí, monta esses looks todos na sua cabeça, eu sempre monto os looks, tiro foto deles, e aí durante a viagem eu preciso ficar pensando no que eu vou vestir e tal, porque eu já fiz isso tudo antes. E aí vem a necessaire, né, com escova de cabelo, escova de dente, shampoo, condicionador, creme, mas também não leva tudo, sabe? Leva o que você realmente não vive sem. Por exemplo, pra mim é shampoo, condicionador, sabonete e desodorante. Às vezes eu nem passo creme, às vezes mal, mal levo perfume, é assim mesmo, porque o quê? A gente vai turistar, a gente para na farmácia, pega um perfume de teste, né, sempre tem aquele perfume pra testar e tal. Já fiz isso muitas vezes, e se você não fez, fica aí a dica. Porque às vezes levar o seu perfume ele pode quebrar na mala, ou sei lá. Vocês sabem que na mala despachada você pode levar mais de 100ml, mas na mala de mão é só até 100ml, né. Isso é basicamente no que eu levaria na minha mala despachada, tá? Você pode adicionar aí o que você quiser, mas vamos pra mala de mão, que precisa ter uma muda de roupa. Você vai lá, despacha sua bagagem em São Paulo, vai lá pra Holanda, chegando em Amsterdã, as pessoas estão tão high que elas perderam a sua mala. Mentira, elas podem ter perdido por qualquer outro motivo. Como é que você fica? A companheira tem até 24 horas pra te entregar a mala, e depois disso você pode abrir alguma coisa, acionar o seguro e tal. Então é importante que você tenha uma muda de roupa dentro da sua mala de mão. Pode ser uma calcinha, uma meia, uma calça e uma blusa, pronto, você usa o mesmo casaco que você tava no voo. Porque aí você tem essa certeza de que vai ter alguma roupa, pelo menos caso a sua bagagem demore um pouco pra chegar. Todos os eletrônicos, seu computador, a sua máquina, o seu drone, o seu iPod, o seu iPhone, iPhone vai na bolsa, mas todo o resto de eletrônicos e baterias e carregadores vai na mala de mão, não despacha nada disso porque é super perigoso. O adaptador universal e a balança de mala, que eu já falei num vídeo, eu vou deixar aqui, que são coisas que eu não viajo sem. Também podem ir na mala de mão sem problema nenhum. Cadeado, eu costumo levar cadeado, porque quando eu fico em hostel eu posso deixar minha mala despachada e minha bagagem de mão dentro do locker, coloco meu cadeado, uso o cadeado, vou turistar, não fico me preocupando. Às vezes quando você tem que dividir o quarto com outras pessoas, tem o seu armarinho, você pode trancar com cadeado também. Então é importante ter sempre um cadeado, porque você nunca vai saber, né, vai que precisa. E eu gosto também de levar uma farmacinha, um kit de primeiros socorros, então não precisa levar tudo, mas eu levo tipo band-aid, um remédio de enjoo, um remédio de cólica, um remédio de dor de cabeça, algo se eu me sentir meio gripada. Eu gosto de levar esse tipo de coisa, porque ninguém merece ficar doente durante a viagem, né. E aí vamos pra mochila, que é o seu item pessoal. O que deveria ficar com você o tempo todo, e você não larga a mão, são seu celular, um passaporte válido, e eu já falei que pra você viajar, principalmente internacionalmente, assim, pra outros países que não sejam da América do Sul, seu passaporte tem que estar válido. E o que significa válido? Que na sua viagem, por exemplo, vou viajar dia 10 de março, ele tem que vencer só depois de... março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Só depois de setembro. Isso significa ter um passaporte válido. As suas passagens, é claro, você pode fazer o check-in antes, então leva elas, nem que for no celular, pra escanear e mostrar pra moça lá na hora da fila. O seu seguro viagem, porque não são todos os países que exigem o seguro viagem, mas fica a dica, é importante viajar com o seguro viagem, senão você vai ter que gastar muito mais, caso alguma coisa aconteça. O seguro viagem é aquela coisa que a gente paga, que não quer usar. Tipo, seguro de carro, seguro de qualquer coisa. Você paga aquilo, com aquela dor no coração, só que se você não tivesse pagado, e algo acontecesse, seria muito pior. Então, a minha dica é sempre viajar com o seguro, e aqui no link da descrição tem desconto, se você quiser um seguro bom, e que eu sempre uso e recomendo. Confirmação de reservas, todo tipo de endereço, todas as anotações que você acha importante, o seu roteiro é legal, tá ali, a cópia dos seus documentos, já falei isso também no vídeo de coisas que eu não viajo sem, é importante ter as cópias dos documentos, caso você perca alguma coisa, você pode fazer um BO usando a cópia do seu passaporte, por exemplo, caso você perca o seu passaporte, e todos os documentos que você estiver levando com você, pide, se você planeja dirigir no exterior e tal, faz cópia de tudo. E aí o dinheiro, né, que pode ser cash, pode ser em cartão de crédito internacional, pode ser em travel money, mas fica a dica que, se você usar o seu cartão de crédito internacional, é importante, antes de viajar, ligar pro banco pra desbloquear o seu cartão, porque senão daqui a pouco você tá passando o cartão ali na padaria da esquina, do nada você tá passando o cartão num restaurante em Paris, e eles vão pensar, meu Deus, o que aconteceu? O cartão foi clonado, ou algo do tipo. Liga lá no banco, e eles vão saber que você vai viajar, e fica tudo tranquilo. E uma dica que a minha mãe me deu, e eu achei muito esperta da parte dela, principalmente quando você faz intercâmbio, você vai ficar muito tempo fora, é levar pelo menos 50 reais em dinheiro real, em Real Brasil. Por quê? Porque você vai, beleza, você vai ficar seis meses fora, show. E aí quando você volta, você não tem real, como é que você faz se você bater uma vontade de comer um pão de queijo no aeroporto, lá pagar 20 reais pelo pão de queijo, ou se você precisa pegar um táxi chegando no Brasil, é importante ter a grana do nosso país também, um pouquinho pelo menos. Receitas médicas, caso você esteja levando algum medicamento que precisa de prescrição, e aí fone de ouvido, almofada de pescoço pra ficar confortável, eu gosto até daquelas faixinhas pra, sabe, evitar a luz quando eu vou tentar dormir, água, snacks, principalmente se você é vegano, se você tem alguma restrição alimentar, é melhor levar a sua comidinha e ter certeza de que você não vai passar fome durante o voo. Bom, esse foi o meu checklist aí, eu queria que vocês só tivessem uma ideia das coisas que eu costumo levar na mala, que eu gosto e eu acho importante. Também deixei um checklist pra vocês aqui na descrição, é só clicar, baixar no link, e eu espero muito que vocês gostem, que seja útil pra você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, mandar esse vídeo pra alguém, compartilhe muito, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, porque isso é muito importante, é isso que faz o nosso canal crescer, e aqui a nossa família aumentar. Também não esquece de me seguir nas outras redes sociais, pra me acompanhar aí durante o dia a dia, quando eu viajo, quando faço minha mala, e tudo mais. E comenta aqui embaixo o item que você sempre leva com você em todas as viagens, dependendo se é uma viagem da cidade do lado, ou uma viagem internacional. Comenta aqui. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau!